Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Carlitos Dicas Galera, vídeo de hoje é vídeo de Unbox E não deixa de ser uma dica, porque o produto que eu estou apresentando para vocês Acaba se tornando uma dica para vocês que quiserem usar Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo desse carinha aqui Esse cabo ATG de três funções e nele ele tem essa função HDMI Só que porém, o meu celular não possui compatibilidade com o HDMI Pensando nisso, o que eu fiz? Achei esse carinha aqui É um cabo que, dizendo, ele me permite transmitir a tela do meu celular Para qualquer dispositivo que tenha entrada HDMI Ou seja, uma televisão, um monitor, uma placa de captura Que inclusive eu comprei para isso Comprei para utilizar ele como captura da tela do meu celular Para que eu possa estar capturando aí Meus jogos, alguns vídeos que eu vou fazer de dicas também Então ele vai me servir para isso aí Esse cabo aqui, ele tem um metro aqui, como diz a coisa E ele tem três entradas Uma que é a que vai servir de alimentação A que vai no meu celular E aqui vai aí no monitor Ou computador Ou sei lá o que seja Que eu vou tentar fazer aí Tá lacrado Comprei da China Paguei, acho que 36, 37 reais Mas é isso Fone, HDTV, Cable Plug and Play Ou seja Plugou, usou Beleza As informações estão todas em inglês Eu não sei ler em inglês Aqui diz academia, adapter for iPhone Watch support iPhone Apple, iPad For Tonings Eita, lararara Não estou vendo nada de Android aqui Estou vendo só iPhone Pudeu Será que essa porra aqui é de iPhone? Eu comprei de iPhone, não vi Puta, aqui, parei eu me fugir Eita porra Mas tudo bem, vamos lá Se eu comprei de iPhone, eu passo para frente Mas vamos ver aqui o que ele vem Eu não sei o que vem dentro dessa caixinha Caraca, bicho É de iPhone, será? Me lasquei Mas é isso Tá comprado, bora fazer um box Se o que dá não lê as descrições do produto Leiam sempre a descrição do produto Se for comprar Fica a dica aí Se for comprar da China Leia a descrição do produto Sempre Tá difícil de abrir aqui Peguei a... Peguei a... Peguei a... Leia sempre a descrição do produto Pra que você não tenha problemas aí Quando você comprar Chegar uma coisa que você Nossa, eu não comprei isso Não Você não leu a descrição do produto A descrição era essa É difícil de abrir Como é que abre isso aqui? Ah, ele abre por aqui Vamos abrir a caixa Vamos abrir como tem que ser aqui Ó, o que que vem? Olha Tem coisa aqui dentro ainda Tem nada aqui dentro Só a caixinha vazia Cachinha Cachinha vazia Atrás aqui tem uma descriçãozinha aqui Do... Ah, você deve... Tipo, meio que o manualzinho Você deve conectar isso Nisso No celular No aquilo Pronto Aí dentro vem o manual Colorido Tem um iPhone aqui Nossa Até que eu comprei de iPhone Meu celular Android Eu não tenho iPhone Mas tá bom Eu passo pra frente Eu vejo Que valeu o vídeo Olha Que legal Eu pensei De verdade Que ele viria Com um cabo OTG Pra que eu pudesse fazer A conexão Com o celular Mas não Sempre vem Uma coisa Vamos dar mais uma olhadinha Aqui no manual Esse aqui Aqui no plástico Manualzinho Tá Deixa eu dar uma aproximada Aqui pra vocês verem Hum, interessante Aqui tá tudo em chinês Eu não sei Ele é em chinês Em inglês Eu sei mais ou menos Vocês viram aí Meu inglês Base Fugirinho E é isso Bom Eu pensei Que viria um cabo OTG É... Que aí eu poderia Tá conectando ele No meu celular Mas não Ele vem com a entrada Tipo A Aqui Pra você mesmo Plugar O seu próprio cabo Aí Que seja tipo C Ou tipo De iPhone Ou alguma coisa assim Você Propriamente Plugar ele E utilizar O seu próprio cabo Legal Facilita a minha vida E Acaba com meus Problemas Aqui É a caixinha Essa É a caixinha Que diz aí Que vai converter A imagem Do seu celular Pra Pro monitor aí Eu não vou fazer teste Nesse vídeo Esse vídeo é mais de um box Mesmo Mas basicamente Aqui é isso Essa é a de energia Que você vai conectar Aí no carregador É... Pode ser o carregador Do seu próprio celular Aí Só plugar Tipo A Tendo a entrada USB tipo A E Já era É isso Então é isso Então vou estender Esse vídeo vai ser só de um box Mesmo A plaquinha de captura Aí Pro celular Eu vou utilizar ele É... Como pra capturar Imagens do meu celular Aí Das partidas de jogo Aí Que eu tenho um canal de jogo Também Carlitos 3.0 Aí se você quiser seguir Lá Também Só dá Procurar lá E é isso Um box Foi esse Placa de captura Aí pra celular HDMI E Logo menos Aí eu faço O vídeo Do Do teste Aí Quando eu fizer O vídeo Do teste Aí eu já deixo No card Aí pra vocês Tá E é isso Se você ficou Até aqui Muito obrigado Deixa o like Segue o canal Pra ajudar a gente Aí A gente tá começando É... Eu pretendo trazer Mais unboxes Aqui De coisas Que eu comprei E é isso Meu nome é Carlitos Seja bem-vindo ao Carlitos Dicas E até a próxima Tchau Tchau Tchau